Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Luan O'Connor E galera, esse aqui estamos aqui na continuação do nosso jogo NETFOR SPEED MANSTER WAND aí, pessoal Carros nacionais, carros brasileiros E galera, esse aqui estamos aqui com... Ah... Mano, esqueci o nome desse carro É da Volkswagen Peraí, deixa eu lembrar É o Voyage, acho que é o Voyage o nome desse carrinho aqui Mano, deu branco, velho Não, é o Voyage mesmo, o novo Voyage Galera, esse aqui vamos lá, vamos dar uma reformada Mano, as rodas, velho, tô invocado com essas rodas A bicha não tá no padrão certo Não tá na caixa de rodas Não sei como é que eu vou fazer essa parada aí pra ficar... Beleza Mas deve ser por causa do meu computador que é fraco Essa bosta Paciência, né? Vamos ver aqui em peças Vamos ver se eu consigo botar o Body Kids aqui Não dá pra botar o Body Kids, velho Logo de início não dá Vamos botar as rodas Vamos ver aqui as rodinhas Se fica mais da hora Beleza Essas daqui não fica beleza, né? Esse VARADR Vamos ver aqui se as rodas também ficam maneiras Não combinou com o nosso... Com o nosso Voyagezinho aqui Vamos escolher... Não sei se é essas daqui Vamos dar uma conferida Ficou estiloso, viu? Essas enraiadinhas aqui Ficou pan Vamos escolher outras aqui Vamos ver Vamos lá Mano, eu acho que essa daqui ficou mais bonita Essa ficou linda Vou pôr esse jogo de roda aqui no nosso carro Tranquilo Capu, entrada de ar de teto Não tem, né? Não tem como a gente pôr Paciência Desempenho de sempre Vamos botar aqui tudo no máximo Pra gente fazer aquele rachazinho, né? De delay Que ele pega Aquele speed test aí Visual Vamos ver que cor A gente vai colocar Metálico não Deixa eu dar uma olhada aqui Personalizado também não Bora ver aqui no brilho Mano, o brancão ficou louco, hein? Passatão branco Ficou parecendo um carro de táxi Acho que eu vou deixar o branco É uma cor neutra Mas eu gostei Ficou da hora Esse passatão branco aqui Adesivo não vou colocar As rodas Vamos colocar uma cor diferente aqui Pretona Escurona Vamos botar aqui Vamos mostrar Vamos botar extravagante hoje aqui Cozona rosa Pensando em carro de mulher Beleza E se eu botar uma Uma cor dessa aqui Mano, ficou cabuloso Eu vou deixar esse aqui Essa cor Ficou cabuloso Isso filme Eu vou colocar adesivo Beleza Tranquilão aqui Agora vamos dar uma visualizada aqui No nosso Mano, ficou louco, viu? Se liga só Na nossa máquina Deixa eu botar de um jeito aqui Para me dar um print Vamos pegar aqui na lateral do carro Assim Mano, ficou da hora O nosso Passatio É não é o Passatio? Ah, não sei Voyage Não, moço É o nosso Voyage Estou aqui todo embolando As paradas aí Beleza Vamos voltar aqui de novo, né? Vamos fazer uma corridinha Vamos ver aqui a velocidade Do nosso carro Tentei no comando errado aqui Um circuito Escolhi um circuito aqui Para a gente fazer Acho que essa daqui Está beleza, né? Duas voltas Está bom Duas voltas Está beleza Caimbo Automático Bora esperar aqui O carregamento do jogo E vamos ver Como é que a gente sai aqui Nesse carrinho Voyage A pampinha lá do lado, ó Ó o palão lá na frente, bicho Beleza Bora lá Bora daqui Mano, esse grid de largada Foi muito louco, hein? Uma pampinha Um Voyage Um apalão No grid de largada Que se racha Muito louco Muito louco O barranco está em último, velho A gente não pode ficar isso, não Bora lá Beleza Ó o palão, bicho Ó o palão Ó o palão cabuloso Tranquilo Duas voltas Duas voltas aí Para a gente fazer Bora lá Ó o palão Tá de uma distância boa aqui nos caras Vamos lá Uma luta Beleza 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 Mano, no carro aí Vocês marcham Boa, a pompinha passando, ó Ah, a pompinha, véi Se liga na pompinha A todo vapor Deixa eu tentar encostar aqui nela Que loucura, véi Beleza Beleza Até que a gente tem uma distância boa nos caras aqui, ó Se liga só no minimapa lá, pessoal O carrinho chegou assim Minha de 30 km por hora O nitro Minha de 30 km por hora Beleza, fim de prova aí Mano, foi bem da hora esse joguinho aqui Com esse carrinho, com esse Voyage Galera, foi o seguinte Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um episódio Do NetForce Speed Mastermind aí Carros brasileiros Voyage aí Bem da hora Bem tranquilo É isso aí Por aqui Até a próxima Tchau Até o próximo vídeo